Então, toda a primeira parte da Gênesis é a origem do planeta. A segunda parte, fascinante, os milagres de Jesus. E a terceira, as predições do Evangelho e um novo tempo no mundo. Hoje, quando os próprios espíritas, às vezes, equivocadamente, dizem as coisas, ah, porque vai acontecer tal coisa, porque vem um planeta não sei de onde, tal, não sei o quê, todo mundo devia ler a Gênesis. A última parte, em que os espíritos amigos falam, sim, de uma nova geração que viria para, enfim, viver a Terra transformada. E, obviamente, ainda não é a nossa geração, que atualmente está na Terra, todos nós atualmente encarnados, que vai ver isso. Então, não importa, o terceiro milênio começou em 2000, vai começar em 2030, alguém ouviu falar que o Chico Xavier, aliás, como as pessoas ouviram falar coisa que o Chico nunca disse, alguém ouviu falar que o Chico falou que em mil, que em 2057 é que a coisa vai estar resolvida. Eu fico felicíssima, porque eu teria 100 anos em 2057 e não pretendo mais estar aqui. Então, vai ser coisa para quem estiver, já dá um alívio enorme. Mas, com sorte, talvez seja em 2057. Com mais sorte, até antes, quem sabe. Mas, na parte final, há uma frase maravilhosa que diz, o melhoramento da habitação guarda relação com a melhora do habitante. Só com essa frase, pronto. Enquanto o habitante não melhora, a habitação não avança. Então, não vai cair do céu, não existe milagre, não na nossa época. E é importante pensar que nós fazemos parte desse processo. Desde a primeira vez, talvez lá na Idade da Pedra, em que viemos à Terra. Começamos a nossa jornada, todos nós. O melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Não dá uma coisa sem a outra.